Bom, aqui o caderno de capa dura, então eu vou trabalhar a capa e a anticapa. Aqui os pedaços de papel, papel que vem na embalagem de pão, você pode trabalhar o papel de jornal ou outro papel reciclado e colar com a cola branca PVA, essa cola é muito boa para artesanato. E aí você vai papietar, que é justamente colocar esses pedacinhos de papel para depois a gente trabalhar a pintura. Estou usando uma linha que chama Rainha, tem a princesa, a princesinha, essa linha é utilizada para fazer crochê, mas você pode utilizar outro tipo de linha, pode ser a da Anne, da Cleia, então vai ter várias opções, ou uma espessura de barbante também fina. Então, você vê algum tipo de linha de artesanato para você fazer o desenho com a linha. Passa a cola, pode colocar um papel por cima, e depois que você pressionar, você retira com cuidado e deixa a linha secar. Se você vê que tem algumas áreas que ainda estão soltas, que não foi passada a cola direito, você pode passar depois mais um pouquinho de cola e deixa secar bem esse desenho que você fez com a linha. Utilize o pincel que você está acostumada para usar com tinta de tecido, para os seus artesanatos, pode ser pincel de cerdas macias ou cerdas duras, um pincel chato aqui que eu estou utilizando com as cerdas um pouquinho mais firmes, aí você vê qual pincel você acha melhor para fazer o seu trabalho e pode utilizar tanto a tinta para tecido, quanto a tinta PVA também, ou até mesmo a tinta acrílica para artesanato e até mesmo a tinta acrílica para tela. A diferença é que a tinta acrílica para tela, ela já vai dar um brilho bem próprio da tinta, não vai precisar depois passar nenhum tipo de verniz. Então, eu comecei a trabalhar o azul escuro, depois um azul médio, e aí eu passei o branco e agora mais um pouco de azul claro. Então, eu vou misturando as cores para dar a tonalidade do mais escuro até o mais claro. Você vai trabalhando as cores que você desejar, e o interessante é deixar, onde você termina de pintar uma cor, é deixar uma linha ondulada com o próprio pincel, assim, desse jeito que eu estou fazendo agora. Então, você deixa sempre o acabamento parecido com o acabamento que foi feito com a linha. Assim, o seu trabalho vai dar uma harmonia na visualização geral dele. Quando você vê o seu trabalho pronto, vai parecer lugares que tem linha e, na verdade, não tem. É porque acompanha o desenho da linha. Então, quando trocar de uma cor para outra, você deixar um acabamento ondulado, conforme o desenho que você fez da linha, que seja nesse sentido. Aqui, eu vou usar o lilás. Então, você vai vendo as cores que combinam, que você acha que vai ficar bacana. Aqui, eu posso colocar uma cor sobre a outra também, colocando um pouquinho de lilás em cima do próprio azul. Então, vai ter hora que você pode misturar uma cor em cima da outra. É uma dica boa também, porque assim, você vai ganhando tonalidades interessantes que você não tem na sua tinta pronta e você vai formando essas cores. Outra dica é quando você pintar de uma cor que você vê que ela ainda está ralinha, que o papel ainda está aparecendo por baixo, você esperar secar, vai fazendo outra área, vai pintando em outro lugar, e depois você volta ali onde estava fraquinha a tinta e passa a outra mão. E aí, você vai ter aquela cor com mais cobertura. Porque, às vezes, dependendo da tinta, na primeira vez que você passa, dependendo da cor, ela não vai fixar. As cores escuras, elas fixam muito mais facilmente. cores claras, elas já não fixam tanto na cobertura sobre esse papel. Até mesmo sobre o jornal, vai aparecer as letrinhas. Mas vai ficar bonito se você trabalhar o jornal e aparecer as letrinhas por baixo. Também vai ficar bonito. A não ser que você queira pintar primeiro todo de branco, para depois fazer o trabalho. Aqui, já tem uma parte que eu pintei de branco. E o mesmo verde que eu trabalhei ali em cima, eu estou trabalhando aqui nessa parte branca, e já vai ganhando outra tonalidade. Então, a gente vê a diferença. Às vezes, você ganha cor que você não tem, de acordo com as cores que você vai trabalhando. Quer uma cor mais clara, quer que a cor apareça mais, coloque o branco por baixo, ou você pode pintar e misturar um pouquinho de branco na hora que está pintando, ao mesmo tempo. Se você quiser que a cor fique mais escura, você pode colocar um pouquinho de preto, ou um pouquinho de marrom escuro, que também vai escurecer a área que você está trabalhando. Só que vai modificar um pouquinho a tonalidade da cor original. Mas isso é que é legal também no trabalho. Por exemplo, aqui, eu já vou misturando uma cor sobre a outra. Então, vai dando umas nuances interessantes. Então, é legal, porque nessa hora, você vai descobrindo cores conforme você vai trabalhando. E é uma terapia também. Fica bem prazeroso. Faça com calma o seu trabalho. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. E aí, você vai entender o que você está fazendo. Aqui do lado esquerdo, este lado aqui, ó, está com a cola que eu impermeabilizei. Então, eu passei a cola, este lado aqui, ó, está natural, sem cola, sem verniz, sem nada. Mas, ainda assim, tem algumas áreas que brilham com a tinta natural, tinta para tecido, ela dá um certo brilho. Mas, aí, você escolhe qual verniz você quer trabalhar ou a cola PVA também serve. Assim, eu utilizei a cola PVA, eu coloquei sobre a superfície e fui espalhando com o dedo, sem o pincel. Então, eu fui sentindo que estava espalhando bem. E, depois que seca, não aparece cola alguma, fica transparente e com brilho. Eu gostei muito do resultado. Essa técnica você pode utilizar não só no caderno, mas em outra superfície. Por exemplo, com uma caixa de pizza, também dá para fazer um quadro bem bonito. Ou num pedaço de papelão, ou num pedaço de madeira. Então, você pode aproveitar para fazer outro tipo de trabalho em outra superfície. Então, você pode aproveitar para fazer outro tipo de trabalho em outra superfície. Então, você pode aproveitar para fazer um quadro bem bonito.